O hockey pra mim representa amizade e união, porque no campo a gente tem que fazer por si e pelo companheiro. Meu nome é Camila Lemos, sou zagueira do Carioca Hockey Club. Desde criança eu sempre fui uma pessoa muito agitada. Não consigo ficar parada em casa, sempre arrumo uma maneira de fazer alguma coisa. Eu treino quatro vezes por semana. Durante o caminho a gente já vem se comunicando pra saber quem vem ao treino, quem não vem, quem tá atrasada. Em 2007 teve o PAN aqui no Rio e uma amiga minha trabalhou no albergue que a seleção ficou hospedada. E ela resolveu montar um time aqui no Rio. Eu vim e me apaixonei pelo esporte, falei que eu quero jogar hockey de qualquer jeito. O hockey por ser um esporte pouco divulgado, todo mundo é muito amigo, é família, primo, irmão, todo mundo muito unido. Vem, vem, pra trás. Faço curso de ciências atuariais, tô no sexto período. No momento eu tô aproveitando todas as oportunidades que o hockey tá me dando. Certo momento eu vou precisar arrumar um estágio e não vou poder treinar com tanta frequência como eu gostaria. Mas abandonar o hockey não é uma opção. Sou flamenguista. É tipo, muito amor mesmo. A gente tem um grupo só pra isso. Todo mundo vai chamando um, vai chamando o outro. Quero praticar hockey até quando der. Eu vou fazer isso. O resto da minha vida. Eu vou fazer isso.